Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Capucho no Ar. Esse é um programa super especial, a gente vai falar sobre fotografia HDR. Você ainda não ouviu falar? Então espera aí que você vai curtir demais. Roda! Legal pessoal, olha esse é um programa super especial sobre a fotografia HDR, ou seja, High Dynamic Range. E a gente vai aprender um pouco mais sobre esse conceito e exemplos práticos com meu amigo Marcelo Miguel, que é um fotógrafo de São Paulo, capital. Eu convidei ele especialmente para uma conversa muito bacana aqui para trazer para vocês esse conceito, esse universo da fotografia HDR, e ele é craque, tem fotos belíssimas. Se você gosta de fotografia, tem interesse em conhecer sobre esse conceito HDR, quem sabe fazer também algumas fotos, vale a pena assistir esse programa que está imperdível mesmo. E até também para quem ainda não conhece o conceito HDR, para se familiarizar mais. Hoje em dia até o próprio celular tem esse recurso HDR. Então acompanhe com a gente aqui o programa super especial, e você vai saber o que vem a ser esse universo HDR. São umas imagens fascinantes e com efeito muito artístico também. Então antes da gente continuar, peço para você deixar o seu like já no vídeo, se inscreve no canal, quem ainda não está inscrito, e ativar as notificações também, pressiona lá o sininho, e assim você recebe sempre as notificações quando for um programa novo do Capucho no ar. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela sua presença, sua companhia. A gente segue então com esse bate-papo super bacana com o Marcelo Miguel. Legal, pessoal. Então hoje essa entrevista exclusiva aqui com o Marcelo Miguel, grande fotógrafo, paulistano, meu amigo também, e apaixonado por aviação também, e tem um material muito bacana, autoral, fotografa muito bem. Além de fotografar essas belíssimas aeronaves, ele também tem uma linguagem toda especial, que é o famoso HDR, e é isso que a gente veio falar hoje. Então eu queria, Marcelo, dar as boas-vindas aqui para você, e com o pessoal aqui do Capucho no ar, te cumprimentar, agradecer a sua presença, e abrir aí a palavra para você, dar um alô aí para o pessoal que está assistindo a gente hoje. Boa noite, Capucho. Obrigado o convite, sempre um prazer, cara. Estava meio tenso de vir a primeira vez, né? Obrigado o convite, obrigado a todos que estão aí, assistem o canal, e parabéns pelos 1.200 que você já tem de seguidores, que você me chame quando eu tiver um milhão. Bom, é isso que a gente espera, né? Se Deus quiser. Parabéns, cara. Parabéns mesmo, é um número bem significativo, e você faz um grande serviço para a cultura aeronáutica, viu? Olha, Marcelo, eu quero agradecer mesmo a sua presença aqui, obrigado pelas palavras aí, o incentivo. O pessoal tem acompanhado, o pessoal está chegando, tenho muitos amigos que estão se inscrevendo, né? E o pessoal também está conhecendo o trabalho, o nosso trabalho no capucho no ar, né? Então, eu estou muito feliz também com essas pessoas que estão fazendo as inscrições, estão aderindo, ativando o sininho, curtindo, divulgando, compartilhando. Então, e assim, isso só aumenta mais ainda, né, Marcelo, a nossa responsabilidade para a gente fazer um trabalho cada vez mais sério, cada vez com mais conteúdo, né? Voltado para esse pessoal aí que acompanha a gente, né? E, da minha parte aqui, é a forma de eu agradecer também a presença de todos aí, entregando o material cada vez com mais qualidade, né? Então, por isso também estou te chamando aqui para essa entrevista hoje, para você contar essa experiência aí que você utiliza, né? com essa linguagem que chama a fotografia HDR. Eu queria só que você explicasse um pouco esse conceito do HDR aí para a gente. O HDR, ele surgiu de uma necessidade de você fazer foto com o claro e escuro e conseguir capturar as duas partes. Então, é assim, imagina que você tem uma casinha de cachorro branca, está o sol do meio-dia em cima daquela casinha de cachorro branco e fora daquela casinha tem um cachorro branco e dentro da casinha tem um cachorro preto. É bem complicado. Quando você é meio-dia, até a gente chega perto da casinha para ver se o cachorro preto está lá dentro, porque a gente não consegue... Isso é um alcance dinâmico. A gente não consegue enxergar ou o preto ou o branco. Se você conseguir deixar o olho para olhar só o cachorro preto, o branco provavelmente vai ficar estourado. É isso assim, meio-dia. Lá para as três da tarde, o olho nu já consegue identificar, porque tem menos luz. E aqui ela tem o mesmo problema. Então, assim, esses stops, esse intervalo de luz que a gente consegue enxergar é o equivalente entre 20 a 24 stops. Nossa, bastante. É bastante. O olho nu é fantástico. É. O filme, nossos antigos filmes, começando com o filme, né, Capucho? Com certeza. Ele alcança 14 pontos. E as máquinas digitais, de alguns anos para cá, passaram dos 12 e vai até os 14. Hoje, acho que a Sony está conseguindo algo em torno de 15. Se você pensar que um ponto é dobrar a intensidade, dobrar a capacidade, até você chegar em 20, que é mais ou menos uma vista em condição normal, 24, vai demorar um tempinho ainda. Então, o HDR veio para te ajudar nisso daí. Antigamente, em filme, o pessoal fazia o dodge and burn. Eles pegavam o filme, a parte que estava muito escura, eles depois revelavam a mais clara, e a parte que era mais clara revelava mais escura. Isso no ampliador, né? No filme. No ampliador manual, né? É isso mesmo. Então, assim, às vezes o pessoal fala, ah, é manipulação. Não, manipulação tem desde que a fotografia começou. A pessoa tinha que ter uma solução para ter uma boa imagem, né? Hoje, com o digital, você tem muito mais recurso. Antigamente, eles tinham que recortar a fotografia, colocavam a parte que dava visível embaixo. Eles começavam a compor recortando os filmes, né? Hoje, você faz isso com muito mais facilidade no digital, né? Então, isso é o alcance dinâmico, né? Então, High Dynamic Range, é o HDR. Que é essa dinâmica entre a alta luz e até a área mais escura da foto, né? É você fotografar, conseguir fotografar o cachorro branco e o cachorro preto e os dois saírem na cena. Aham, ou seja, tem a mesma iluminação. O HDR se traz. Você vai fotometrar uma hora no cachorro preto, uma hora no cachorro branco e uma no neutro. Você vai compor aquela fotografia depois no aplicativo. No caso, a gente tem usado o Lightroom, né? E dali você pega só os tons que te interessam. Você compra o conforto. No caso, a gente não enxerga. Trazendo aqui para um exemplo também que muitos colegas aí podem utilizar, o pessoal que acompanha o Capucho Noir, por exemplo, um céu, né? Um céu todo branco, estourado, a gente chama lavado. Você pode recuperar fazendo esse HDR, né? Fazendo várias... Como que a gente faz isso na prática aí? Por exemplo. Primeira coisa, eu estou com a minha câmera, mas acho que não vai chegar. Você tem um recurso chamado Bracket. Bracket. Faz o Bracket. Consiste em você colocar três imagens. No caso, a minha é uma Canon. Ela consegue fazer três fotos sequenciais. Três fotos. Bracket você pode fazer de tempo de exposição, de abertura, de temperatura de cor. Bracket tem várias unidades. Várias coisas. Eu indico todo mundo a fazer o tempo de exposição. Eu vou te explicar o porquê fazer sobre tempo de exposição e não sobre abertura. Quando você tem uma paisagem, se você fizer o Bracket de abertura, a profundidade de campo muda. Você tem razão. Na primeira foto, com o olho da pessoa, vamos supor, totalmente nítido. Na segunda, a nitidez também está um pouco lá atrás. Vai desfocar, né? Só com o tempo. Então, você coloca a máquina no tempo e faz o Bracket. Boa dica. Vamos supor, você faz oito de abertura. Deixa a sua câmera no oito de abertura. E a câmera regula, no caso do Bracket, a velocidade, os stops, a velocidade para você. O Bracket já faz os stops de luz, né? Perfeitamente. Olha os stops. Por exemplo, você... Vamos supor que a velocidade que a câmera estivesse dando para aquela cena seria 1 para 125, né? E aí, automaticamente, então, ela faria uma foto em 60, se fosse um ponto, né? E um de 250. Aí você teria três fotos. Uma com mais luz, em compensação, tem mais detalhe na sombra. Uma outra com menos luz, compensação ela tem, vamos supor, o céu. Quando eu dei o exemplo, o céu vai estar melhor exposto. E uma outra neutra, né? Uma centralizada. Basicamente no 18% de cinza, né? Que a gente chama. É. Entendi. Então, no caso, você sugere a pessoa fazer um Bracket de três fotos, né? Eu sei que tem opção que você pode fazer até mais, né? Cinco fotos, por exemplo. Os aplicativos aceitam, né? Eu trabalhei um tempo com três, resolve bem com três. Resolve. Resultado que eu quero, né? Mas você pode fazer com muito mais, né? Os aplicativos aceitam. E meu equipamento não faz. Aí eu teria que fazer manual. Fazer manual. Também é possível, né? Lógico. Mas aí você tem que ter um... O tripé... Ah, então. É isso que eu ia falar. Comenta isso. Comenta aí do tripé, então. Que é importante, né? A imagem tem que ser a mesma, né? A imagem tem que ser igual. Se você alterar, o aplicativo tem um alinhamento, né? Mas é bom você confiar muito muito no aplicativo. Confia. Entra com o resultado já pronto para o equipamento, que é bem melhor, né? Entendo. Outra coisa. O pessoal fala... Eu fotometro aonde? No caso do cachorro... Esse e o cachorro branco. Sim. Porque... Tá, aquele solão, você fala, só tem muito claro, só tem muito escuro. Eu aprendi isso com um professor meu de fotografia. Ele fotometrava a palma da mão. Ah, a palma da mão. A palma da mão, ele está lá praticamente os 18%, né? O tom de cinza médio que trabalha, né? Fotometra ali e faz essa composição. Ali vai ser a iluminação média, né? Se você achar na cena uma iluminação média, faz por ali. Fotometra por ali, vê a velocidade e tudo como é que está, trava ali, e aí você trabalha em cima disso. Perfeitamente. A pessoa também vai só em cima do ponto branco, e ela vai tirar uma foto mais branca ainda em cima daquilo. É, exatamente. Se ela fizer uma do escuro, ela vai tirar uma mais escura, você acaba num ponto. Entendi. Não vai chegar no resultado muito satisfatório. O ponto de fotometrar é hiper importante para quem vai fazer a fotografia. O segundo ponto... Então, uma dica é fotometrar, boa. Fotometrar, bem feito. Já errei. Ainda erro, né? A gente vai... Tentativa e erro, né? Faz parte também, né? É, a gente vai arrumar muito, né? Isso daí. O outro é você... O tripécnico, eu falei, para a gente não tremer. Perfeito. Se a formação tiver um recurso, de repente alguma coisa muito longe, você está com o zoom, tenta deixar já o espelho levantado, é bem interessante esse recurso. Para evitar a vibração. É. Então, se vai fazer alguma coisa próxima, design, é próximo, a gente precisa segurar o espelho. Mas se você estiver usando um zoom, uma lente de 300, ou igual as tuas, já complica um pouco, né? Qualquer trepidação atrapalha, tira a resolução da fotografia. É. Não, concordo com você. Não adianta ter uma foto borrada, né? E aí não tem o que resolva, né? Não tem o que faça ela ficar boa, né? Exato. Então, ela tem que ficar bem paradinha, meio bem estabilizada mesmo, né? Exato. Maravilha. Se você for isso, você escolhe, né? Você vai ter que colocar elas no aplicativo. O aplicativo te dá alguns recursos, né? Mais saturação, mais claro, mais escuro. Você tem uma série de recursos já no próprio aplicativo, né? No caso do Lightroom, ele é bem completo. Existe muito aplicativo aberto. Quem não tiver o Lightroom, por acaso, tem muito aplicativo aberto que a pessoa pode pegar, importar para o computador. É só procurar nas lojas da Microsoft. Tem bastante recurso lá, encaixa, funciona hiper bem também. Porque não é nenhum algoritmo tão novidade assim. Eu uso o Lightroom, né? Porque já faz parte do meu processo aqui, meu fluxo de trabalho. Mas eu sei que tem outros abertos. Então, quem não assina o pacote aí da Adobe, tem outras opções aí para poder trabalhar também. Uma foto como essa aí que a gente está sugerindo hoje. Vou dar uma dica que eu gosto de usar. Já fiz o teste e é muito bom. Eu uso ainda hoje um aplicativo chamado GIMP. G-I-M-P. Já vi o GIMP? Ele é praticamente um Photoshop. Só que ele é aberto. Então, como é que você faz? Lá não tem a ferramenta do HDR direto. O que eu faço? Eu coloco as três fotos empilhadas. Sei. E eu vou apelando das fotos, de cada camada, eu apago o que não me interessa. Entendi. Então, se a parte um pouco escura, eu apago ela. Entendo. Eu vou mexendo as transparências. Você sobrepõe as três fotos, fica três camadas. E aí você vai trabalhando, no caso, vamos supor, três camadas. Você vai trabalhando e vai, por exemplo, apagando a parte que você não vai usar. O pincel, tem um pincel de transparência? Sim. Você vai apagando onde você não gosta muito. Por exemplo, o céu estourado, como você falou. A parte da primeira esposta. Tira ele de lá. Ele não aceita nada. Pode manter ele da segunda e dar um real se é mais da terceira. É. Ainda mais escura. Aí, na mais escura, você vai apagar o quê? A montanha do backlight, que não saiu outra vez na primeira. Então, você apaga e você, pela sobreposição, você faz um trabalho, aliás, muito mais minucioso do que o aplicativo que a gente já põe direto. A gente também precisa. Seria o automático, é. Prefiro, às vezes, quando eu vejo uma foto muito detalhada, eu gosto de colocar no GIMP e trabalhar a desenhar com o GIMP. Porque eu não uso Photoshop, assim. É. Em um caso. Às vezes, eu uso um computador e uso. Mas o GIMP é aberto e é bem bacana de trabalhar. Claro. E poderia ser o Photoshop também, fazendo essa mesma situação aí, de colocar as três fotos empilhadas e depois apagar a parte que você não quer de cada camada. Eu achei bem interessante também essa dica. Achei muito boa. É bem bonito. Enfim, eu acho que fica melhor. Você sai do automático, fica melhor, você trabalha o que você realmente gosta. É, é um trabalho artesanal mesmo, uma coisa artística. Fotografia é isso, né? É. Então, aí você me fez lembrar o que você citou aí, o exemplo do pessoal que trabalhava com ampliador manual. Eu lembro, eu já vi as pessoas fazendo isso, máscaras, né? Tampando ali a iluminação para dar uma sombra, para não queimar tanto, ou então protegendo a parte que já estava boa exposição e deixando... Quer dizer, é isso, né? É o trabalho que era manual antigamente. Hoje em dia, a gente consegue fazer isso com resultado até mais preciso ainda na parte digital, né? Isso é bem interessante mesmo. O pai do que você falou é o Ansel Adams. Ansel Adams, né? Ansel Adams, ele era o gênio, ele foi o primeiro a colocar as cores, as zonas, né? Então, quem tiver tempo de procurar o Ansel Adams, procure na internet. É uma referência na paisagem fabulosa. É. O Ansel Adams tem esse trabalho preto e branco, né? Das paisagens. Eu me recordo, assim, já falando de cabeça, muitas imagens dele dos parques, né? Dos Estados Unidos com aquelas nuvens, aquelas nuvens brancas, espessas, assim, que você... Elas desenhando, né? Junto com a paisagem, o relevo ali, é uma coisa linda mesmo. É uma poesia. É, ele... Ele ampliava também, né? Ele era. Ele que coordenava tudo. Ele escreveu o livro, só tudo era tudo, né? É bem interessante. É bem interessante. Boa, boa. Excelente dica. É, boa. Um dia a gente pode falar só de referências, hein, Capuchão? Puxa, com certeza. Eu converso com alguns amigos, que é assim, a gente é esporta, não tem nada a ver com você ser fotógrafo. É, não necessariamente, é, realmente. E ficar o dia inteiro olhando o avião e você vai ser... Faurando. Um cara que tem aquela câmera grande, o spotter, ele é, antes de tudo, um amante, ele quer... Um observador, né? É. Quando o cara quer se aprofundar um pouco mais na fotografia, ele tem que ter algumas referências. Eu vejo, às vezes, alguns amigos que estavam comigo quando a gente fez os cursos, o pessoal não... Esquece um pouco. Eu falo, pô, você está fotografando um casamento? Que referência que você está? Você está com algum livro em casa? Não, não estou. Poxa, faz tanta falta. Um casamento, você tem ali que tem experiência em retrato. É, tem. Você tem experiência em fotografia de moda. e você tem que ter um pouco de documental para fazer a história inteira. Documental, fotojornalismo, né? Eu nunca fiz casamento. Nunca fiz. Nossa, eu já fiz muitos. Mas você tem que ter referências ótimas. Eu vejo que muita gente pula essa parte. Um dia a gente pode falar só de referência, vai ser bacana. Sim, sim. Assim, a ideia, eu acho, eu gosto muito dessas conversas, Marcelo, porque a ideia da gente é o contrário do que se pensa normalmente, vamos dizer assim, no imaginário de todos, é assim, a pessoa acha que, ah, vou ter, eu vou comprar, vou adquirir uma câmera e isso já vai ser o suficiente para eu me tornar um fotógrafo. E aí é onde a pessoa às vezes cai do cavalo, ela se ilude, seja qualquer marca, câmera A, B, C, D, vamos falar aí, Canon, Nikon, Sony, Fuji, qualquer coisa, mirrorless, reflex, assim, o que a pessoa não entende, olha, estou até soltando até uns fogos aqui, não sei se deu para pegar, mas o que a pessoa não entende é que a linguagem é muito mais importante, como você falou, o que você absorveu na sua vida, o que você viu, quais são as suas referências, como você vai colocar para fora uma coisa que às vezes você não tem, né, se você acha que uma câmera, até a minha câmera está aqui, se você acha que uma câmera, né, uma câmera, ela vai fazer a foto sozinha, você está enganado, você vai gastar dinheiro à toa, e outra coisa, ainda pior, muitas vezes você vai ser uma pessoa frustrada, um fotógrafo frustrado, porque achou que ia comprar uma câmera, ia ganhar dinheiro, mas na verdade, fotografia não é nada disso, não é nada de ganhar dinheiro, fotografia é uma questão de linguagem, você tem que saber contar uma história, você tem que saber registrar aquela história, e você usa a câmera como uma ferramenta, é a mesma coisa, eu tenho uma caneta aqui, vou dar um exemplo aqui, muito chulo, uma caneta, eu tenho uma caneta, não me torna um escritor, eu não sou escritor, eu não tenho esse dom, mas é a mesma coisa, você ter uma câmera não quer dizer nada, então fica a dica também para os amigos aí, a gente tem que procurar cada vez mais, ter referências, estudar, olha, não estou falando nem de fazer só workshop, não, que você também às vezes é modinha, você vai ficar lá dois dias, você acha que você sabe tudo, não é assim, a fotografia ela é pura experiência minha também, como você falou, é muita tentativa e erro, você tem que errar também bastante, porque também você aprende, você aprende com seus erros, você cresce, agora, não é no primeiro erro, que você tem que desistir, primeira coisa, e também, não é assim de um dia para o outro, que você vai se tornar uma pessoa, um fotógrafo, no caso experiente, que você vai contar uma história, você vai saber usar todos os recursos da sua câmera, que você vai, enfim, é só uma dica, enfim, a gente está divagando um pouco, mas é porque a gente estava comentando a questão do Ansel Adams, que para mim sempre foi uma referência, e eu tenho muitas referências aqui no Brasil também, fotógrafos brasileiros, o próprio Araquim Alcântara, o próprio Sebastião Salgado, então, nem se fala que eu também segui muito pelo caminho do fotojornalismo, mas, por exemplo, o Ansel Adams, o cara aqui, ele tinha uma linguagem, por que ele é tão conhecido, tão famoso, ele tinha a câmera último tipo, de hoje em dia não, o equipamento dele era manual, ele tinha que fazer ampliação, mas só que ele dominava, dominava a composição, ele dominava os contrastes, as cores, os volumes, as formas, então, assim, a gente tem que beber dessa água sempre que a gente pode, e evitar de ficar só... Oi? O comentário, o Cartier Bresson ofendeu o Ansel Adams, porque ele falou, enquanto a gente está aqui fotografando guerra, o cotidiano, a frateza, e o dia a dia, ele está lá fotografando morro, morro, na dupla, foi um desconforto entre os fotógrafos daquela época. Mas o Cartier Bresson, assim, não deixa de ter a razão dele, afinal de contas, ele é o Bresson, o maior de todos, eu nem cheguei nessa... Ele fotografava com uma câmera e uma lente, 50 milímetros, né, então, fez também a história dele, a vida contava uma história e tal. Bom, essa é uma super referência também, ele é o mestre do momento decisivo, né, e, assim, é o, vamos dizer, o pai de todos, né, não precisa nem falar, isso a gente não tem nem dúvida, mas são referências assim que a gente tem que buscar realmente, né, e hoje em dia, como você falou, tá, tem na internet, tem o acesso, as pessoas podem dar o Google, né, pode buscar ali, que já acha uma informação desse tipo aí, mas, mas eu queria que você falasse também dessas imagens aí que você fez aí atrás, são fotos suas que estão aí na, na parede, eu quero ver se você consegue, opa, mostra aí, deixa eu ver se eu consigo, aquilo que eu queria mostrar o bracketing para o pessoal, tá dando para ver, tá dando para ver, tá dando para ver, tá dando para ver, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, esse é o bracketing, viu que o aumento, tá dando para ver aqui, tá dando para ver, tá dando, então quem tiver uma, isso aqui é a Canon, né, não sei como é a Canon, mas vale muito a pena para a pessoa depois procurar na máquina, que esse é o formato da ferramenta, fotos aqui atrás eu tenho um monte, eu gosto muito de imprimir a fotografia, né, desde, desde pequeno a gente é acostumado, né, a mãe, a mãe fotografava a gente com uma Yashica, e a gente sempre revelava, ou fazia no slide para passar na, na, na parede depois, você sabe que, então nós temos muita coisa em comum, porque na minha família começamos assim também, na Yashica, meu pai também, e as viagens e tal, e essa questão, olha só, do slide, projetar o slide, isso para mim me fascinou muito tempo, assim, eu assistia aquilo lá, as fotos projetadas na parede, e é por isso que eu sou fotógrafo hoje, cara, com certeza, porque eu achava aquilo lá a coisa mais linda do mundo, depois que eu me tornei fotógrafo, eu acho que isso eu era criança, mas sei lá, vamos dizer, mais de 20 anos depois disso, que eu era criança, é, e eu comecei a fazer meus próprios slides, né, meus próprios cromos e tal, já não era tão comum essa questão da projeção não, na parede, mas, o que eu queria mesmo, era ter aquela qualidade, assim, aquela cor, né, aquele contraste, e depois, eu tenho muita coisa, muito slide guardado, assim, pronto para ser escaneado, mas um dia eu vou escanear, ainda não, não está escaneado, olha só que interessante, a gente não terminou agora, a gente foi até a parte da pessoa tratar, sim, e aí, depois, quando a pessoa estiver com o HDR pronto, ela vai finalizar, é um jeito que eu também acho que tem que o pessoal entender, porque eu tenho um jeito de finalizar a fotografia, que é onde eu me achei muito para a fotografia de aviação, eu gosto de deixar ela meio cartonada, uma coisa que parece um cartão cristal, isso, uma pintura de aeógrafo, né, eu gosto de deixar ela com essa textura, o HDR serve para você fazer uma foto, tanto parecendo como se fosse natural, como se fosse uma visão mesmo nossa, da mais natural possível, ou você fazê-la com essa saturação, esse chapado de cor que eu gosto de trabalhar, eu te mandei as três fotos, eu sei que depois você está fazendo para o pessoal, para eles verem como é, foi esse 747 aqui, certo, e mandei as três fotos para você depois fazer essa... a gente vai mostrar, você viu que é uma foto que ela tem bastante saturação, e a pintura parece meio feita por aerógrafo, então, sim, eu sempre busquei, já fui ofendido nas redes sociais, você não parece natural, mas não é para parecer natural, eu tirava outra foto, mas na rede social você tem que estar aberto para tudo, com certeza, o meu primeiro HDR de aviação foi esse aqui, ah é, poxa, que lindo, volta, volta aí, volta aí, não, volta aí, volta aí, fica um pouquinho mais aí na tela, aí, bacana, Suiz, foi seu, foi seu, foi sua primeira foto com HDR, a minha primeira de aviação, de aviação, é, como curioso, a gente vai buscando e vai fazendo, e teve um dia que esse avião, esse Suiz, estava vindo para cá, buscar um pessoal da Olimpíada, e a Suiz chamou a gente para lá, e falou, olha, as três melhores fotos de hoje, vamos ganhar uma maquete da Suiz, nossa, e a gente estava mesmo, uma turma muito grande lá, e eu vi que, avião branco, o céu do lado, terrível, cara, falei, putz, hoje vai ser difícil com esse avião branco, o avião é lindo, ele era, eles pintaram de novo, não estava mais com essa pintura, então eu falei, eu vou tentar fazer alguma coisa diferente aqui, para ter uma foto bonita, falei, vou aplicar o que eu já tinha testado, é, em outros lugares, então ela foi a primeira, e rendeu uma maquete da Suiz. Ô, parabéns, maravilha, muito bacana. Tem uma série de fotos, que eu falei, imprimir vale a pena, esse aqui, eu fiz em Marte, foi o primeiro avião que eu solei. Sobe aí sua câmera aí, que a gente vai ver, sobe aí, sobe aí um pouquinho. Consegue ver. Aí, deu para ver. PA-28, foi o primeiro avião que eu solei, foi em 1990, ó, 90? Está voando ainda bem, viu? Está voando? Deu sorte, hein? Sim, sim, aí o restante, o Antonov, o Antonov, o Miriam, aquele lá, é o maiorzão, o 380, o motor, bacana, TAP, muito bonito, né? Esses, esses você fez todos com a, com a HDR, não? Como aqui? Boa pergunta, boa pergunta. Eu participo de alguns grupos de, 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 de rede social, só sobre a HDR. E a gente tem o HDR, feito com as três fotos, ou cinco fotos, e tem o que a gente chama de falso HDR. O que que é o falso HDR? Você, por exemplo, se a aeronave está, está voando, você não tem como deixá-la parada, e ter as três fotos ao mesmo tempo. É verdade. A gente vai tentar tirar uma foto, o mais bem fotometrada possível, e vai colocar no aplicativo as três fotos. Só que você, uma, você clareia primeiro, a última, você estresse, para tentar deixar, aparecer as melhores nuances. Sim. Coloca no aplicativo, uma foto só, que você mesmo tratou, a normal, uma mais clara, e uma mais escura. Certo. O aplicativo, eu vou fazer isso para você. Então, os que estão em movimento, esse aqui tem movimento, eu fiz o falso HDR, é um 747. Esse KLM, não, abaixa então um pouquinho a câmera, para a gente ver. É um tratamento mesmo, que eu gosto, às vezes. Então, abaixa um pouquinho, abaixa um pouquinho a sua câmera, que a gente vai ver o 747, que ele não está aparecendo. Aí, agora deu para ver. Ah, que lindo, cara. O tratamento que eu sou, que é mexendo a saturação, mexendo a nuclearity, é o que traz a minha assinatura. Eu gosto de foto assim. Eu acho que, eu vi muito o Hajime Sorayama, você já viu um cara que faz muito aeróbico? Não conheço, não. Procura, Hajime com H, Sorayama com H. E ele faz umas pinturas em spray, fabulosas, cara. Ele é muito mais erótico, ele faz fotos muito góticas. Você lembra aquelas máquinas de fliperama? Isso, sim. Ele fazia muito a mulher em cima do cavalo. Ah, é fabuloso. Então, eu gostava muito daquilo, e isso influenciou quando eu comecei a fazer. Interessante, cara. É gostado como influencia. É a questão da linguagem, né? É. É aquilo da linguagem, quer dizer, que daí, de repente, você vai, você tem essa referência, e você vai aplicar no seu trabalho. No caso, na sua foto de avião, por exemplo. Né? Então, basicamente, o HDR, não tem, é muito treino, chegar onde você quer, equilibrar bem as luzes, né? Pode fazer, e o preto e branco fica muito bom. Esse aqui é o HDR preto e branco, eu vou te enviar depois. Maravilha. É só o motor, o motor do Max. Aham. O motor do Max. E tá também o HDR, vale muito a pena o preto e branco. Bom, é isso. Quer acrescentar mais alguma coisa? Depois você coloca quem é o Aerospotter e tudo. Ah, puxa, muito importante. Me perdoa. Não, não, não. É o seguinte, preciso falar o seu Instagram, muito importante. Fala o seu Instagram aí pro pessoal. Tem dois Instagrams. Tem dois. Fala aí. o meu pessoal, que tem as fotografias sobre qualquer referência, leitura, que é o Marcelo Miguel, 1967. É o ano que eu nasci. Tá aparecendo. Ah, vocês já entregam a idade já no Instagram, hein? É muita referência que a gente... Vai estar escrito aí. E o Aerospotter. O Aerospotter tem uma página no Facebook também, e tem a página no Instagram. Aerospotter, né? São duas. Maravilha. E as duas tem bem diferentes, né? Não, e aí, isso é ótimo, porque é bom também até separar, até as linguagens e tal. Eu também tenho outros Instagrams. Eu tenho o Capucho, eu tenho o Capucho Noir, tenho o do estúdio, o Caps, que é mais, vamos dizer, institucional. E até recentemente eu fiz o do meu gato. É porque, cara, eu tava postando umas fotos do meu gato no meu Instagram, falei, caramba, só tá dando o gato aqui, eu acho que eu vou fazer um Instagram pra ele. Aí eu fiz. É bom que ele também não fica muito pilhado, não fica querendo saber se ganhou muita curtida. Mas é o seguinte, eu vou colocar esse seu Instagram aí, todos esses dados aí na tela, pro pessoal conhecer você, o seu trabalho, né? Que tem muita coisa boa. Eu conheço lá o seu Instagram, muito bonito. É bem ilustrado, assim, e você interage, sempre posta coisa nova e tal, vai ser bem legal. Mas, cara, foi um prazer, muito obrigado pela sua conversa aí, pelo seu tempo, viu? Você se dedicou aí pra gente aí, pra dar essa dica aí de foto HDR. Foi muito importante mesmo essa sua experiência aí, passada aí pra nós, tá bom? Muito obrigado mesmo, viu, Marcelo? Muito obrigado. Agradeço muito a oportunidade, a gente se vê em breve, se Deus quiser. Vamos sim. Pessoal, olha, obrigado vocês terem acompanhado até aqui, já vou pedindo o seu joinha, né? Deixe o seu like no vídeo, se inscreve no canal, quem ainda não é inscrito, ative o sininho pra você receber as notificações. Esse é o Capucho no Ar, de número 31 já, e a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser, tá bom, pessoal? Um grande abraço! E aí, E aí, O que é isso?